1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 no pequeno bote. Foram navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o bote dos indiozinhos quase, quase virou. Quase, quase virou, mas não virou. Olá, crianças, vocês lembram desse vídeo onde a gente cantou? Eu peço que você reveja esse vídeo com a mamãe, tá bom? E aí, depois, você vai fazer nessa página, aqui na página 17 da nossa apostila, você vai pintar, olha só, 1, 2, 3 indiozinhos. Onde tiver a palavra indiozinho, você vai pegar um lápis, de preferência da cor clara, e você vai pintar a palavra indiozinhos. Onde tem o indiozinhos aqui? Esse nome é grande. 4, 5, 6, indiozinho, de novo! Então, onde houver a palavrinha indiozinhos, você vai pintar, tá bom? Da nossa música. Vamos ver. Então, olha aí, olha só, já fiz, ó, 1, 2, 3, 4 palavras eu encontrei. E aí, também, você vai pintar essa página aqui, tá bom? Essa imagem você vai pintar também, o jacaré verde. Aqui você vai pintar marrom, não é mesmo? Então, criança, olha como ficou minha pintura, ficou linda, não é mesmo? Aqui também tem um espaço embaixo, que você pode colocar seu nome, é bem grande, você escreve seu nome aqui. Se você já sabe escrever pequeno, você pode colocar aqui pequeno, tá bom? Mas, geralmente, aqui embaixo é melhor, porque tem mais espaço. Aqui em cima também você pode colocar. Vamos trabalhar também essa página 22 da nossa pochila, onde nós vamos fazer o i. Aqui o i você pinta. o i de índio. A letra do dia é a letra i. Aí, você vai fazer o i aqui, ó. É muito fácil, ó. Desce, faz um talinho. Desce, faz um talinho. Desce, é muito fácil a letra i. Você vai fazer em todos esses daqui, tá bom? Aqui também você vai pintar o índiozinho, tá bom, gente, ó. Vai pintar. Eu não sei cadê meu pincel marrom. Vou procurar meu pincel marrom e já mostro pra vocês. Encontre e pinte as figuras iniciadas pela letra i. Óculos. Começa com a letra i, criança? Não. Então, eu não vou pintar. Igreja. Começa com o i, criança? Sim. Então, eu vou pintar a letra i. Esse aqui eu vou pintar. Avião. Começa com a letra i, criança? Não. Um. Começa com a letra i? Não, ó. Um. Não, não. Iogurte. Iogurte. Sim. Começa com a vogal i. E aqui? Inglú. Criança, é aquela casa que as pessoas fazem que elas moram no gelo. Inglú. Também começa com a vogal i. Isso aqui, criança. O que é isso aqui, criança? É uma sereia. Sereia não começa com a vogal i. Então, eu não vou pintar. É estrela. Também não. Então, índio, sim. Então, nós vamos pintar essas figuras que foram marcadas. I de índio, e de igreja, e de iogurte, e de Inglú. Tá bom? Que é essa moradia aqui, que eu já falei. Então, essa é a nossa tarefinha. Capricha aí. Eu quero ver as fotos. Vemos que uma coisa que os índios sabem fazer bastante é brincar, criança. Principalmente, as crianças indígenas. Não é mesmo? Então, nós vamos fazer também essa tarefa da página 21. Olha. As crianças estão se divertindo, brincando com a peteca. Peteca é esse brinquedo aqui, ó. É um brinquedo indígena. Muito legal. Faça um X na criança que está de costa pra você. Qual é a criança que está de costa pra você? Essa? Essa? Muito bem! Você vai fazer um X. Você pode fazer um X bem grande na criança. E você pode usar o lápis, tá bom? Fazer um X bem grande na criança que está de costa. Circule as que estão de lado. Como assim? De lado? Essa aqui está de lado? Essa aqui também pode estar de lado? Sim, essa aqui está de lado. Então, vou fazer um círculo. Muito bem! Essa outra está de lado? Sim, está de lado. Então, vou fazer um círculo. Acertou! E agora? Agora, pinte as crianças que estão de frente. Quais crianças que estão de frente? Essa criança está de frente? E essa criança está de frente? Então, agora eu vou fazer uma pintura bem bonita pra essas crianças que estão de frente. Olha só como ficou bonita. Ficou bonita a minha pintura, não é, criança? E aqui embaixo, olha, meus amores, nós temos um espaço bem grande. E aqui você vai colocar o seu nome, tá bom? Pessoal, mamãe, você pode colocar o seu nome aqui em cima dessa linha. Ou aqui embaixo, tá bom? Você vai escolher, você vai escolher... É, você vai escrever o seu nome, tá bom? Se no seu nome tiver a vogal I, você vai pintar essa letra, tá bom? Um beijo pra todo mundo, boa aula e vou aguardar as fotos de vocês. Tchau, 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 tchau.